É uma doença inflamatória autoimune que afeta os tecidos conjuntivos e as articulações da coluna vertebral e de outras grandes articulações, como os quadris e os ombros. A doença pode causar a fusão de alguns dos ossos da coluna, o que torna a coluna menos flexível e pode resultar numa postura curvada. Se as costelas forem afetadas, pode ser difícil respirar profundamente. Os sintomas da espondilite anquilosante incluem dor nas nádegas, que pode espalhar-se para as coxas e para a parte inferior da coluna, dor prolongada nas articulações, rigidez nas costas, inflamação dos olhos, dificuldade em ficar na mesma posição durante muito tempo, dor nas costas que se irradia para as pernas e os braços, sensação de queimação nas costas, formigamento nas costas e nas pernas, queda da força muscular. SOFREEM SOFREEM O SOFREEM O SOFREEM O SOFREEM A CIDADE NO BRASIL